Tira da ponte, rápido Olha a Rede Globo aqui Você está gravando ou está tirando? A Rede Globo está aqui Tirar a porta, filho, tem vídeo no set Milha Abaixo o vidro Eu não sei se é o lugar que você chegou assim, é porque eu estou vendo o que você fez Tenho dinheiro ou não tenho, mas eu ganho Mas quando eu estava lá, eu estava passando com essa barriga Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi, eu não entendi Eu não entendi Aí a mãe, não tem Ali, aquele lado, não dá para ver, o Joc Clube, onde eles correm cavalo Sim, o Joc Clube É, o Joc Clube Eu já tive aí, mas quando eu trabalhava no papai Aí eu entrava para a porta da divisão É, é que nem o Joc Clube, você só entra de carro, não entra de pé Aqui, olha, eu acho que fizeram o filme aí, olha, da bilionária A agência, entendeu? A agência aqui, olha Ela é, a Land Rover Foi aí que o cara veio, comprou a Land Rover Pode ser em São Paulo Eu moro em São Paulo Ainda eu estou morando em São Paulo É mais conteneiro Mas você não vai morar em São Paulo aqui aí Você vai se aposentar Por aqui, olha Olha lá Ainda aqui Há muita parte parte que vai ali Olha lá Olha, olha aí Há gente, estou ficando, o Pichero Eu, deus Eu, cinti Então você tem que roubar aí É Não quero roubar aí Cinti Eu, deus Eu, deus Eu, deus Então, será que pegarei É a Cidade É a Cidade Eu, muito Eu, agora Olha, filma aí, só poxa Está virando o outro Só poxa aí, olha Vai tudo pegar a bandeira antes, Rabi, é só esses carros aí, olha Sim Não custa os de Pinheiro O roxo, o nome foi em casa Mas eu vou te passar aí É Rua das Palmeiras, 1650 O roxo A bicho agora passou, agora arrui Alô Oi Rui, bom dia, tudo bem? É o médico Isso aqui hoje está cegado porque é domingo, viu Rabi? Esse dia de amanhã não é nada disso aqui não Estaria muito movimentado 500 metros chegaríamos ao destino O Mercadão já é dia Tranquila, tranquila Não, ainda é cegado Tô com uma toqueira aí, tchau Tô com uma toqueira Tô com uma toqueira Olha o Mercadão aí, ó Está em reforma Não dá, tem o Mercadão Sim Eu pensei que era mais céntrico Já? Se a gente vê na televisão É que não se vê por fora, é só por dentro É, porque está com a tela Deve estar reformando, vai pintar A construção da fachada Alô Não, pode deixar que eu compro quando eu chegar Já estou chegando Tá bom então, beleza Então compro aí Tô com uma toqueira Não sei não É que tem medo de tudo Mas a mente deve ser bonita Estivemos aí na igreja aquella É...